Olá pessoal, saudações aos nossos partners do Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Tudo bem com vocês? Muito obrigado por estarem aqui conosco. Me chamo Fred Silveira, sou gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e tenho o privilégio de levar adiante esse projeto. O Meeting, mais do que um evento, é um movimento educacional que se propõe a debater temas que são dos mais importantes para a gestão, sob a ótica de marketing e finanças. Nosso propósito aqui é apoiar quem põe a mão na massa, quem faz as coisas acontecerem na operação das instituições, independentemente de cargo ou de setor, através de conteúdos, construções e conexões estratégicas para o mercado educacional. Um agradecimento especial aos nossos parceiros, as marcas de excelência do mercado educacional que estão conosco nessa temporada. Princípia Soluções Financeiras, BrandU Inteligência e Consultoria, Young Modern and Cool Relationship, Fundacred, Crédito Educacional, ActiFly Martec, THMDS Seguros Educacionais, Unibolsas Brasil, Strix Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo, Tecnologia para Educação e Grupo Cobra Fix. Normalmente eu faria aqui um pequeno texto de introdução sobre o episódio, mas eu acho que eu já tomei tempo suficiente dessa edição especial 100% feminina em homenagem ao mês das mulheres. Com o tema base da nossa quinta temporada, que estreia hoje, Tecnologia e Humanidade Transformando e Aumentando o Valor da Educação, temos a honra de receber hoje aqui no meeting a Elisabeth Cerutti, diretora-geral da URI do Rio Grande do Sul e a Daniele Rodrigues, vice-reitora da Unifeob de São Paulo. Na mediação, nossa querida consultora Ana Clericuzzi, que vai conduzir esse super bate-papo com o nosso timaço de educadoras. A gente sabe que na maioria das instituições de ensino, os gestores de TI são homens, né? Então, assim, fazer um pouquinho dessa provocação, já que é uma edição 100% feminina. Será que houve ou há algum tipo de resistência, de barreira entre o olhar do homem em relação à experiência do aluno e o olhar da mulher? Nós estamos falando de um mês que, de alguma forma, faz uma reflexão muito forte sobre o nosso papel nesses espaços que nós ocupamos, com uma convivência muito fraterna, com homens e mulheres olhando para os mesmos cenários e olhando para os mesmos horizontes e propósitos das nossas instituições. E como que a gente faz a tecnologia facilitar aquilo que a gente já faz? E como que a gente deixa de fazer coisas para que a tecnologia possa fazer por nós, ao ponto de nos poupar tempo, para que a gente tenha tempo de criar valor em outras coisas? Hoje eu apresento de maneira exclusiva, a gente consolidou isso faz pouco, né? Foi no início dessa semana, os números principais aí de resultados principais, indicadores principais desse ciclo de início de 2023. Integrem a comunicação, marketing comercial, financeiro e outros setores que dependem de todo um processo. Pensamento sistêmico, né? Vamos encantar os futuros alunos, né? Para que quando haja conversão, vai ser lá na frente. Então, o primeiro momento de encantar. Muita instituição, como Capitaba faz e apostava muito no Fies, acabou deixando o marketing e vendas de lado. Isso não pode acontecer nunca, nunca. Não venda aquilo que você não pode entregar. Porque você vai frustrar o aluno, você vai se frustrar, ele vai evadir e ele ainda vai sair falando mal de você e te atrapalhar na próxima captação. O Chate GPT é uma ferramenta versátil, inovadora, que pode ser usada para criar uma experiência educacional mais envolvente e eficaz, ajudando a promover a aprendizagem ativa e personalizada para alunos de todas as idades. A educação é muito mais do que uma consequência financeira para as instituições ou para qualquer outra coisa. É uma missão, é um legado de vida. O prezo muito na minha vida é, peraí, eu estou no automático, eu estou fazendo muitas coisas, mas eu estou saindo do automático. E isso, o ser humano, ele ainda é insubstituível. Quanto a gente evoluiu de parar de chamar aluno estudante e chamar de realmente de cliente, né? Quanto a gente evoluiu nessa questão de gestão no nosso setor? Sem perder o propósito aí, que eu estou curioso para saber o próximo meeting aí. Em que momento, em que hora, em que formato, como fazer, eu acho que é um desafio. Mas a dúvida que para mim veio é quem vem primeiro, se é o aluno ou o cliente. Se a gente atrai ele como se fosse um cliente ou se a gente atrai ele na expectativa de ser um aluno. Quando a gente vai olhar a etimologia de aluno, e muitas vezes ela é confundida com luz de ilumine, né? Mas ela vem de alumine mesmo, que é de nutrir, pessoa que está sendo nutrida. Me coloca a mesma perspectiva de olhar cliente também, pela ótica da etimologia, que é aquele que é protegido por um patrono. Pode ser o que ele for. Eu concordo com vocês, ele faz parte desse grande ecossistema. Mas somos nós, como uma fábrica, que estamos produzindo alguma coisa, que precisamos urgentemente perguntar para dentro de nós mesmos. Que espécie de produto nós estamos fazendo? Esses oito itens, eles devem ser checklist, checklist diário. De cada item desse aqui, você desdobra em X planos de ação. Dentro do comportamento que ele acaba criando ao longo do tempo na rede social, você percebe se ele está engajado ou não está engajado, e atua em cima disso, para que aquele aluno não é válido. A experiência do usuário, ela é fundamental para você manter o aluno estudando. Porque muitas vezes ele nem sabe o que ele quer, né? Ele entra, ele não sabe o que quer, ele não sabe o que esperar. E aí, quanto mais você tem uma experiência, uma facilidade ali para ele, você tira dúvidas, você elimina um monte de interrogação. Nós temos em torno de 80% dos estudantes matriculados na educação, na rede pública, e só 20% na rede privada. E isso a gente sabe o quanto vai impactar depois, quando essa realidade se inverte no ensino superior. depois eles se formam, né? E não ingressam, muitos não ingressam no ensino superior. E depois aqueles que ingressam também, muitos desistem. Então, o sistema, ele vai se esvaziando, né? Há uma ineficiência enorme em relação a tudo isso. Responsabilidade grande você escolher qual vai ser a tua carreira para os próximos anos. E muitas vezes, essa pressa, esse pouco tempo, faz com que o estudante faça uma escolha errada. Tirando 2014, que foi aquela época áurea, né? Saudosa, do FIES de 750 mil vagas anuais. Depois disso, o PIB cai, os ingressantes caem, o PIB sobe, os ingressantes sobem. E a gente vai ali numa determinada harmonia. A gente não tem receita de bolo, mas debruce sobre os ingredientes, né? Cada instituição tem o seu cenário, tem o seu momento. A gente passa por um momento extremamente desafiador enquanto instituição. E, às vezes, a gente tem que operar algumas mudanças e tem que operar a quebra de alguns paradigmas. A maneira como a gente pensou, talvez ela não sirva mais. A gente tem que estar constantemente se reinventando. Se aprender como criar uma proposta de valor que vai, de fato, diferenciar a sua instituição de ensino e focar no que mais importa, que é o sucesso dos estudantes, não perca, porque vai estar lá um conteúdo imperdível. E não tenha medo de mudança. Eu acho que, quando a gente vê um case de sucesso, pode ter certeza que atrás desse case teve muitos erros para conseguir essa mudança e ter o sucesso. É uma história de resistência e coragem e indicadores de navegação que vale a pena todo o diretor de faculdade ler para entender que a gente precisa disso. O gestor, todo líder, precisa olhar do seu colaborador para o seu professor dando a mesma atenção que tem dado para com os seus estudantes em termos de preocupações. A gente precisa, cada vez mais, se voltar para a nossa identidade. Toda instituição tem uma identidade. Assim como a gente tem aqui as marcas nos nossos dedos. Todo líder, todo gestor, precisa desenvolver três competências. A primeira é essa que eu falei, que é letramento em futuro. Precisamos desenvolver essa habilidade. A segunda é esperança. E a terceira, que eu gosto demais, é fraternidade. A modalidade IAD, que já não dá mais para considerar só um tipo de oferta, ela é responsável por 73% praticamente de quem entra na graduação superior, isso tem um peso quando a gente pensa em produto, em quem está consumindo esse produto. Se ela não encontrar, ela vai derrubar a sua percepção de valor e não adianta a promoção que você fizer. Se você encontra uma percepção de valor que casa com a sua cidade, você tem um ticket mais forte e tem mais aderência. Pronto, acabou o meu tempo. Deixa eu agradecer aqui novamente, os nossos patrocinadores, Princípia, Soluções Financeiras, BrandU, Inteligência e Consultoria, Young, Modern and Cool Relationship, Fundacred, Crédito Educacional, Actifly, Martec, QHMDS, Seguros Educacionais, Unibolsas Brasil, Strix, Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo, Tecnologia para Educação, e Grupo Cobra Fix. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, ser nosso parceiro em algum produto, o nosso e-mail é o contato arroba meetingeducacional.com.br. Para ficar por dentro daquilo que a gente está fazendo, siga o Meeting Educacional de Marketing e Finanças no LinkedIn, Instagram e Facebook, além do Meeting Cast no Spotify, Pocket Cast, Google Podcast e Amazon Music. Foi um privilégio contar com a participação de todos, hoje e em todos os nossos episódios. Muito obrigado, grande abraço a todos e até a próxima. Par, Tênis!